E olha, vocês se lembram dos cinco detentos que fugiram da penitenciária José Edson Cavalieri, aqui em Juiz de Fora. Pois bem, dois deles foram presos neste final de semana em rodeiro após um assalto. Tales David Martins Lidório, de 24 anos, e Patrick Maurício Amaral dos Santos, de 23 anos, estavam foragidos há 13 dias. Eles e mais três detentos que seguem foragidos fugiram da penitenciária José Edson Cavalieri, no dia 14 de outubro. A dupla foi presa novamente neste domingo em rodeiro após um roubo. De acordo com a polícia militar, um trio invadiu uma casa, rendeu as vítimas e levou um carro. Horas depois, o carro foi identificado por um radar e abordado pelos policiais. O suspeito colaborou com os militares. Na casa dele, a PM encontrou os dois foragidos, além de armamentos, munições e materiais usados no tráfico de drogas. Os três foram presos por roubo, porte de armas, tráfico de drogas e associação criminosa. De acordo com a Secretaria de Justiça e Segurança Pública, Tales e Patrick já retornaram ao sistema prisional. Olha gente, chama atenção, vou pedir para repetir agora essas imagens se possível. É impressionante como é que estavam aí muito bem armados, equipados para poder fazer este assalto. A polícia conseguiu localizá-los, mas chama atenção o material que foi encontrado de posse destes homens. Olha só, estas armas, o colete à prova de balas, a máscara utilizada justamente para crimes, aquele rádio também que eles utilizam para comunicação com outras pessoas ali no tráfico de drogas para não serem descobertos. Realmente é uma situação que chama a nossa atenção. É curioso pensar que como esses presos que fugiram há pouco tempo da penitenciária já tinham agora, há poucos dias após a sua fuga, esse arsenal, essas armas em suas mãos. Como é que eles conseguiram de forma tão rápida? Onde é que é que vem essas armas? Por que estavam cometendo esse assalto? Queriam mais dinheiro? Para que razão? Para que motivo? Mas olha, a polícia militar estava de olho, conseguiu localizar estes suspeitos. Lembrando que nem todos foram presos, viu? Então está na tela para vocês o rosto destes homens. Qualquer informação que possa aí ajudar a polícia militar, contribuir com essas investigações, vocês já sabem o número 181, diz que denúncia, ou através do telefone 190.